Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada hoje às 10 horas da manhã com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. Às 11h30, Dilma Rousseff recebe o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Às 3h da tarde, a presidenta se reúne com Alessandra da Costa Lunas, que é coordenadora geral da Marcha das Margaridas. A quinta marcha deve reunir milhares de agricultoras de todo o país aqui em Brasília nos próximos dias 11 e 12 de agosto. Elas lutam em defesa de direitos e por melhorias para as trabalhadoras rurais. Bom, e ainda nesta quinta-feira, às 11h da manhã, a Receita Federal divulga o balanço aduaneiro das exportações e importações do primeiro semestre de 2015. Esse balanço faz uma avaliação do desempenho, da agilidade e do tempo que levam esses processos para importar e exportar aqui no Brasil. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.